Oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação da Concretiza 3D. E sabe por que você tem que procurar a Concretiza 3D para comprar sua casa nova? Porque nós somos a melhor imobiliária especialista na intermediação de compra e venda na cidade de Indaiatuba. A Concretiza 3D é um grupo que reúne construtora, imobiliária e escritório de projetos de arquitetura e engenharia. Então nós temos um serviço muito completo para oferecer para você os melhores imóveis. Se você está buscando comprar ou vender, com certeza nós temos a melhor solução para você para trazer toda a segurança que você precisa para a sua aquisição. E hoje eu vou mostrar para vocês um belo imóvel que entrou para a carteira da nossa imobiliária e está disponível à venda no Residencial Jardins de Roma, em Indaiatuba. Aqui nós estamos em uma rua sem saída, um imóvel muito bem localizado, num espaço muito tranquilo, em um lote de mais de 350 metros. São 354 de área total com 156 de área construída. muito bem executado, todos os detalhes de acabamento aqui na frente do piso full G da rampa de acesso ao revestimento aqui na parede da garagem, nessas ripas imitando cimento. O piso, um projeto muito contemporâneo, unindo aqui madeira e acabamentos de primeira linha. Um detalhe aqui, meus amigos, que eu já quero chamar a sua atenção é a nossa jaboticabeira que está disponível aqui no Jardim Frontal, que está maravilhosa. Nós estamos em uma rua sem saída, como eu comentei, área de preservação permanente aqui na frente e olha a fachada dos imóveis dos nossos vizinhos, que lindas! E eu quero mostrar aqui para vocês também a jaboticabeira do nosso vizinho aqui. Olha como está carregada! É uma maravilha isso, não é? Fala para mim! Esse imóvel está disponível à venda por R$ 1.690.000.000. E hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes. Vamos lá dentro conhecer? Tenho certeza que você vai se apaixonar, porque aqui nós temos um projeto bem diferente do padrão. Esse lote é um lote com medidas diferentes. Então nós temos um projeto muito diferenciado, que quando nós entramos aqui, já nos deparamos com a sala de TV, um living muito completo. O marcenaria dessa casa está maravilhosa em todos os dormitórios, na sala, sala de estar aqui na cozinha e na área gourmet também. Então está perfeita. Aqui na frente nós já temos nosso espaço de lavabo que fica oculto por essa porta. Já quero começar por ele aqui. Lavabo impecável, esculpido aqui no porcelanato, que está maravilhoso. Na verdade esse não é um porcelanato, meus amigos. É muito parecido, viu? Engana facilmente, mas isso aqui é um granito. Se você souber o nome, deixa aqui no comentário para mim, porque na cabeça agora eu não lembro. Mas vou pesquisar e deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Ainda falta a marcenaria ali, mas já está lindo. Esse imóvel, pessoal, está sendo finalizado agora. Tem alguns ajustes de marcenaria e iluminação que ainda não estão finalizados, tá? Mas vai ser entregue perfeito para você. Aqui nós temos nosso espaço da cozinha. Espaço muito integrado com a sala de estar e a área gourmet. Perfeito aqui. Bancada esculpida no porcelanato. Grande formato. Calacata. Bem suave. Olha que lindo que ficou. Cooktop já instalado aqui. Um cooktop a gás. Cozinha bem disposta aqui, já com a iluminação. E aqui um pouquinho mais da nossa área gourmet com a nossa piscina. O lote, perceba que é um lote que possui um ângulo. Então, nossa piscina ficou num formato triangular. Um pouco fora de esquadro, com a prainha aqui nessa parte mais estreita. E hidromassagem. Muito interessante a otimização do projeto. Uma sugestão minha que eu faria já nesse projeto, uma adaptação para o meu gosto, que aí é particular de cada pessoa, já transferiria essa porta para a área gourmet. Deixaria todo integrado esse espaço de área gourmet com a cozinha. Hoje eu tenho na minha casa a cozinha separada da área gourmet. E eu percebo que, quando eu estou utilizando a área gourmet, os ambientes são utilizados simultaneamente. Então, seria muito melhor se esse espaço já estivesse junto lá para mim. E é o que eu vou fazer na minha próxima casa, tá, meus amigos? É uma dica da experiência de quem usa no dia a dia, tá? E se você já tem a sua cozinha gourmet e quiser compartilhar aqui a experiência conosco também, é muito bem-vinda. Aqui, detalhes da nossa churrasqueira. Churrasqueira aqui no estilo americano, né? Um amigo meu tem essa churrasqueira também e ele comenta que é muito prático para utilização. É muito bom. Acende rápido, não faz fumaça, né? Fica perfeito. Aqui, um ângulo diferente dos nossos espaços social da casa. Tanto área gourmet, cozinha e sala de estar. Um pouquinho mais da nossa vista aqui da área da piscina. Aqui nessa casa ela está isolada, então nós temos recuos de todos os lados. Perfeito. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui do nosso espaço do chuveirão, casa de máquinas de piscina e o nosso lavabo aqui externo, né? Disponível para a área gourmet e a área de piscina também. Também está muito bonito. Revestimento aqui no cimento queimado, né? Da parede, acabamentos. Porcelanato também aqui na bancada. Por sinal, muito bonito. Aqui um recuo privativo, onde nós temos o acesso externo pela garagem. Espaço da casa de gás, área de serviço e espaço de depósito aqui. Então, um espaço privativo de serviço, que você pode estender uma roupa e por aí vai. Aqui, detalhe da nossa área de serviço, que ainda está sendo finalizada, faltando aqui a torneira e marcenaria. Quadro de distribuição e uma porta que ela oculta a área de serviço, também concebida aqui na marcenaria, e já deixa a área de serviço fechadinha aqui. Mais um pouquinho do detalhe aqui para você da nossa cozinha. Marcenaria completa aqui na cozinha. Metais docol, excelente qualidade, né? Nem preciso falar. E fazendo agora uma pan para vocês aqui da nossa cozinha para a área gourmet e espaços aqui da sala de estar e jantar. Muito legal. Agora, oculto aqui nesse painel, nós temos o nosso espaço privativo dessa casa. Vamos lá conhecer? Porta de correr, oculta no painel. E nós temos três belas suítes aqui. Vou começar por essa primeira, que já está aqui na nossa frente. Um espaço muito bom de suíte. Com a janela em porta-balcão, voltada para essa área privativa. Muita iluminação natural aqui nesse espaço. Perfeito. Nós temos um roupeiro aqui atrás da porta. Deixa eu mostrar para vocês no detalhe. Todos os quartos com roupeiro instalado aqui. Também tem mais espaço aqui no quarto para mais um roupeiro, se de repente você precisar de um roupeiro maior. E agora, os detalhes aqui do nosso banheiro. Olha que linda que está essa cuba esculpida no porcelanato com revestimento maravilhoso. Detalhe dos acabamentos aqui. Registro monocomando para chuveiro, para ducha, né? A ducha já com a ducha higiênica também instalada. Nicho esculpido com iluminação também. Perfeito. Um detalhe, meus amigos, que nós vemos em poucos imóveis é esse aqui. Nós temos aqui também o misturador para a ducha higiênica. Isso é muito legal. Agora eu quero que você me acompanhe e vamos conhecer a segunda suíte. Mais um armário disposto aqui no corredor. E a segunda suíte é um espelho da primeira. Aqui nós temos um acesso lateral perfeito para quem tem filho ou adolescente que quer chegar em casa mais tarde e não quer que os pais saibam, né? Entra direto no quarto e sai direto pelo quarto também. Brincadeira à parte, né? Quem nunca foi adolescente que não sabe o que eu estou falando, né? Aqui um pouquinho desse espaço, um belo espaço aqui de recuo nessa lateral proporcionando muita iluminação natural para os dormitórios. Essa suíte muito parecida com a primeira, inclusive nos acabamentos. O banheiro idêntico ao banheiro da primeira suíte. Também completinho, faltando apenas o espelho e o box, né? Agora venha comigo e vamos conhecer a suíte master. Suíte master sempre gera aquela expectativa, né? Por ser a suíte principal. Aqui nós temos um belo espaço já no painel, na cabeceira de cama. Porta-balcão também com a persiana automatizada. Um espaço de jardim maravilhoso aqui para você acordar com essa vista. Preparação para ar-condicionado, ainda não está instalado. Espaço do closet já equipado também. Praticidade para você. E o nosso banheiro da suíte master. Um banheiro também que está lindo. Eu presto muito atenção nos detalhes. Não sei se é um defeito de fabricação ou se é uma qualidade isso. Porque eu me atento muito a isso aqui, olha. Detalhes de acabamento do piso, do revestimento, dos nichos aqui. Os cortes em 45 graus. Encaixando perfeitamente. Iluminação maravilhosa. Aqui duas duchas saindo do teto. Olha que interessante. Registros monocomando. Faltando também só o box e o espelho. Detalhe das duas cubas perfeitas. Meus amigos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando que se ainda não é inscrito aqui no canal, já vou deixando aquele pedido para que se inscreva. Nos siga também lá nas redes sociais, porque tem muito conteúdo interessante chegando para você. E deixando aqui na descrição do vídeo o contato para você agendar sua visita com um dos nossos corretores. Aquele abraço e até logo. Agende sua visita e venha sentir essa experiência. O nosso time está pronto para te atender. E aí Aquele abraço e venha sentir essa experiência. 20 30 E